O Brasil enfrenta uma grave crise, a da violência urbana. Não bastasse os problemas criados por um governo sem legitimidade, sem credibilidade, este também permitiu que a violência chegasse onde chegou. A intervenção militar no Rio de Janeiro para combater o crime organizado é um fracasso. A verdadeira função das Forças Armadas não é de enfrentar traficantes. É mais um erro deste governo golpista. Essa missão cabe às polícias, mas elas estão abandonadas, sucateadas e sem a mínima estrutura para desenvolver suas atividades. E o governo a tudo assiste, sem nada fazer. E quando faz, erra no que fez.